E aí galera, tudo certo? Bom, hoje eu tô trazendo um vídeo Nossa, acho que tá muito alto Hoje eu tô trazendo um vídeo diferenciado aqui pra vocês É... na verdade é mais um aviso Eu só quero avisar vocês Que... como vocês podem ver Não vai dar pra mim postar vídeo essa semana É... eu tô postando esse vídeo aqui É um vídeo provisório É... porque eu vou estar entrando na semana de prova Na faculdade e é meio tenso Então... esse fim de semana acabou não dando pra mim gravar o vídeo Então... é... Esqueci o que eu ia falar Mas então... é... como agora eu tô entrando na semana de prova Aí ficou meio correria Não deu pra mim gravar o vídeo Mas... aí então eu tô trazendo esse vídeo aqui Bem rápido pro canal Só pra... não deixar de atualizar, entendeu? O canal Então é um vídeo bem rápido mesmo Só pra informar vocês do que que tá acontecendo É... Semana que vem... putz Semana que vem... Semana que vem não Vocês provavelmente estão vendo esse vídeo no domingo E na segunda começa a minha semana de prova Então... Nessa semana que vem aí... Se... Como eu acho que provavelmente vou estar mais tranquilo na... Na escola Na faculdade Então é capaz de ir lá pra... Quarta, quinta-feira Eu tá enviando um vídeo de tutorial pra vocês Eu até tinha um tutorial planejado Mas não deu tempo de eu gravar Então eu peço desculpas aí Por não ter trazido tutorial novo Ter trazido um vídeo de enrolação Digamos assim Mas é porque não deu tempo mesmo Inclusive eu vou até fazer uma força pra tentar gravar no meio de semana Trazer um vídeo aí Lá pra quarta, quinta-feira Mas aí qualquer coisa Se eu não der Sábado tem vídeo novo Sábado ou domingo Como sempre Mas então é isso galera Eu queria só... É... Avisar vocês Da... Da minha ausência aí essa semana Mas é por causa da semana de prova mesmo É... Agora que tô... Tô numa parte meio... Meio crítica do curso Mas... Então é isso Ah! Pra quem... Sei lá Às vezes tem alguém aí que não sabe O jogo que eu tô jogando é Super Mario World do Nintendo Do Super Nintendo É... Ui, quase morri Mas... É, se alguém quiser baixar Tem que baixar no emulador aí Mas é isso Se vocês gostaram aí do vídeo Eu sei que é um vídeo diferente Meio curtinho Mas é isso aí Se você quiser apoiar a notícia Clica no gostei aí Ou comenta Se você quer ver algum tipo de... De gameplay desse jogo Sei lá Posso estar trazendo pra vocês Se vocês quiserem Mas então é isso galera Peço desculpa aí mesmo De verdade Mas então é isso Nossa, já falei Então é isso umas par de vezes Mas enfim É... Bom É isso Então Um abraço E até a próxima Fui Um abraço Um abraço Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.